Compensa comprar custos de importação? Oi, eu sou o Leandro Souza e nesse vídeo eu vou falar a respeito de roupas de marca no atacado e vou te falar se vale a pena ou não você comprar um dos custos de importação que eles oferecem aí pela internet vou te falar aqui nesse vídeo se vale a pena você comprar um custo de importação e também vou te falar como que você poderá ter acesso ainda hoje a um dos melhores fornecedores de roupas multimarcas de São Paulo e também vou te falar como que você poderá ter acesso a um mega fornecedor de perfumes de grifes famosos no atacado esse vídeo está muito bacana e eu tenho certeza que você irá adorar Ideal para quem deseja comprar roupas baratas? Comprar um custo de importação vai te ajudar a descobrir todos os detalhes e o passo a passo de como importar roupas e outros produtos legalmente então comprar um custo de importação é super indicado para você que está querendo comprar roupas de grifes famosas nos Estados Unidos pagando um preço muito baixo e está revendendo aqui no Brasil com margens de lucro incríveis isso vale muito a pena então se você é alguém que tem interesse de revender roupas de marca original eu super indico comprar um custo de importação se você não tem conhecimento nessa área então o curso poderá te ajudar bastante sendo assim super indico você comprar um custo de importação agora você não pode também escolher qualquer tipo de custo de importação existem alguns cursos que são muito bons e muito indicados por diversos clientes e é sobre isso que eu vou falar a partir de agora Academia do Importador O Academia do Importador é um curso online de importação criado pelo Felipe Barcelos que é especialista em importador profissional ele tem muitos anos de experiência nessa área ele é lá do Paraná, mora em uma cidadezinha chamada Paranavaí e criou esse curso para ajudar as pessoas que desejam importar roupas de marcas famosas diretamente dos Estados Unidos mas que não sabem como fazer isso então se você é alguém que deseja revender roupas de grifes famosas originais importadas eu super indico a você conhecer o curso do Felipe Barcelos e também indico a você aproveitar o mega bônus que você só terá acesso aqui nesse vídeo porque aqui eu irei te mostrar um bônus de como que você poderá ter acesso ao curso e também ao contato de um excelente fornecedor de roupas multimarcas de São Paulo e também ao fornecedor que trabalha com produtos de grifes famosas no atacado então além de você descobrir como importar roupas de grifes famosas passo a passo você também irá ter acesso a esses dois bônus desses fornecedores nacionais que serão muito úteis aí para o teu negócio dentro de estantes eu vou te revelar como que você poderá ter acesso aí a esses dois contatos desses fornecedores nacionais tanto o fornecedor de roupas multimarcas como também o fornecedor de perfumes agora falando rapidamente a respeito aí do conteúdo do curso Academia do Importador lá dentro você irá descobrir como funciona o passo a passo para você estar importando roupas de marca originais diretamente dos Estados Unidos com total segurança e agilidade no curso você vai aprender como importar diretamente aí do fabricante americano garantido, testado e aprovado pelo Felipe confesso que quando eu comecei o curso fiquei realmente pressionado com a qualidade do conteúdo que está presente dentro dele então dentro do curso existe todo tipo de ferramenta e recurso para que você consiga aí começar o seu trabalho de importação de forma 100% legal e 100% segura super bônus com fornecedores nacionais aqui na descrição do vídeo eu deixei um link para que você se inscreva no curso Academia do Importador se você se inscrever através desse link que eu deixei aqui na descrição do vídeo você irá ganhar agora imediatamente o contato de dois fornecedores nacionais que são aqueles fornecedores que eu te falei no início desse vídeo um desses fornecedores trabalha com roupas multimarcas no atacado ou seja, roupas de marcas famosas no atacado ele é lá de São Paulo e ele é um dos melhores do estado de São Paulo eu vou te entregar esse mega fornecedor de bônus para você que se inscrever no curso Academia do Importador ainda hoje também irei te entregar de bônus aí um outro fornecedor que trabalha com perfumes de grifes famosos no atacado beleza? para ter acesso a esses dois bônus desses fornecedores você só precisa se cadastrar no curso Academia do Importador clicando no primeiro link aqui na descrição do vídeo aqui na descrição do vídeo eu também deixei um WhatsApp para que você entre em contato e possa estar tirando as suas dúvidas você se inscreve no curso Academia do Importador e depois de se inscrever volta aqui nesse vídeo e entre em contato com a gente através do WhatsApp que eu deixei aqui na descrição do vídeo para estar recebendo aí o bônus fechado? então a gente aguarda a tua inscrição corre lá, se inscreve e aproveita essa oportunidade que vale ouro e que vai te fazer ganhar muito dinheiro trabalhando com roupas importadas tchau tchau e até o próximo vídeo